O que agora parece um deserto será, dentro de meses, uma zona industrial. Felgueiras, capital do calçado, não resistiu às dificuldades que o setor enfrenta. Num ano, o número de inscritos no centro de emprego disparou quase 60%. Neste último ano temos assistido ao fecho de várias fábricas, muitas delas com muitos anos de atividade. Isso que é um indicador que certamente nos preocupa. Tivemos esse problema em tempo de pandemia, depois houve uma retorna abrupta que nós também entendíamos que era demasiado para aquilo que era a normalidade do calçado e que hoje estamos a ver que os números são assustadores. O plano de fuga desenhado pela autarquia representa um investimento superior a 15 milhões de euros. Neste terreno, a Câmara está a lançar a semente para novos setores de atividade, de forma a acabar com a dependência da monocultura do calçado. Temos empresas líderes mundiais aqui em áreas de automatismo, em áreas médicas e que vão gerar aqui nesta zona industrial mais de 10 mil postos de trabalho. Por outro lado, permite às empresas do calçado que se querem modernizar, ampliar as suas indústrias, ter aqui um local onde possam fazer essa expansão. Felgueiras produz 60% do calçado nacional. A alternativa passa por dar incentivos fiscais para diversificar o decídio económico da região, ter empregos mais qualificados e apostar na requalificação. O calçado continuará a ser em Portugal aquilo também um dos grandes setores, mas temos que procurar outras alternativas. Felgueiras tem que o fazer maioritariamente, porque senão vamos ter uma crise muito grande do ponto de vista social. As insolvências na indústria do textil e da moda mais do que duplicaram no primeiro trimestre. Já os despedimentos coletivos e os trabalhadores em lay-off são agora quase o dobro em comparação com o ano passado.